Olá meu irmão, olá minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, que alegria poder me reunir contigo mais uma vez para juntos neste dia orarmos ao nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, quero convidá-los para orarmos juntos contra todo o pânico. Oração contra todo o pânico. Relembro contigo antes de orarmos a palavra do livro de Deuteronômio capítulo 31 versículo 8 que diz assim Deuteronômio 31, 8 O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Vamos orar. Deus, nós te buscamos contra todo o pânico agora. Oramos por homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, adultos, Pessoas no campo, na cidade, no litoral, nas montanhas, no interior do país, em todos os lugares, nas alturas, na profundidade. Pessoas ricas, pessoas muito ricas, pessoas pobres, paupérrimas, pessoas de uma situação mediana, normal. Oramos por pessoas que andam contigo e gente que não tem, Senhor, uma religião definida ainda, nada conhecem. Não andam com o Senhor, não tem uma convenção, um pensamento, uma estrutura de fé, Senhor Jesus, estabelecida. Oramos a Deus por pessoas a quem Tu amas. Seres humanos, gente que, por quem o Senhor morreu na cruz, Jesus. Gente que foi o Senhor quem fez ao nosso Deus. Pessoas, pessoas formadas a Tua imagem e semelhança, mas que lutam, Senhor, contra o pânico. Síndrome do pânico. Pânico, Senhor, no meio da multidão. Pânico do escuro. Pânico da situação difícil. Pânico do trauma que viveram. Receio, Senhor Jesus, das más notícias. Pânico, ó Deus, medo excessivo, extremo, de que vai faltar comida, de que o ladrão vai chegar, de que a crise vai acontecer, de que a falência virá, de que não há saída. Muitas situações, ó Deus, de fato, são críticas, ó Deus, e representam perigos, mas muitas situações são produzidas, geradas na mente. São, não são reais. Senhor, lembra essa palavra que lemos, para esses homens e mulheres, de que o Senhor vai adiante deles, e se eles te invocarem, Senhor, o Senhor será com eles. O Senhor não vai deixar ninguém, Senhor, desamparado. O Senhor é um Deus de amor, de maravilhas, de cuidado, de proteção, de livramento. Que essas pessoas não temam. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, que o teu amor abraça essas pessoas, para que não temam, que elas não se espantem, Senhor, com a possibilidade, com aquilo que não é real ainda. E se estiverem, Senhor, em situações verdadeiras, ó Deus, de dificuldade, que o Senhor mande livramento, escape, proteção, o Senhor que tudo vê, tudo olha, tudo sonda, o Senhor que tudo pode, o Senhor que está em todos os lugares, o Senhor que é onipotente, onipresente, onisciente, conhece o que está em desespero, em aflição. Então, envia os teus anjos agora, manda o socorro, manda o grande escape, o livramento, aquele que está sendo perseguido, perseguida, aquele Senhor que está sob ameaça, aquele Senhor Jesus amado, ou aquela que está numa situação verdadeira, Senhor, de violência, de abuso, aquele ou aquela, Senhor, que está ali, sendo ameaçado pelo crime, pelo crime organizado, ou por um relacionamento abusivo, ou num processo de separação. Meu Deus, situações no trânsito, nas grandes cidades, aquele que tem uma profissão de risco, o que está sozinho agora, acoado, acoada, quem sabe num cárcere, num cárcere privado, real, numa situação, Senhor, análoga à escravidão. Meu Deus, tem misericórdia, envia os teus anjos, mostra para alguém, alerta, o Senhor tem formas, caminhos, meios a Deus te socorrer, que não haja temor, o Senhor não desampara, e a razão pela qual estamos orando, sendo movidos pelo teu Espírito Santo, estamos orando por esse tema, já é sinal da tua misericórdia, porque foi o teu Espírito Santo, quem produziu em nós, ó Deus, essa motivação de orarmos por isso, contra todo o pânico, então visita agora, Senhor, essa criancinha, essa pessoa que está sofrendo abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, abuso econômico, essa pessoa que está sendo espancada, espancada, sofrendo todo tipo de violência, meu Deus, Deus, essa pessoa que está sendo vítima de tráfico humano, acorda por criminosos, quem sabe sendo vítima de um sequestro relâmpago, meu Senhor, tem misericórdia, vivemos dias maus, dias de tanta malignidade, o mundo jaz no maligno, mas do Senhor vem o escape, a provisão, a providência, o Senhor não deixa, não desampara, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco, então, Deus, que essas pessoas não temam, não se espantem, porque o Senhor vai adiante delas, abre portas, dá saída, dá soluções, mostra, Senhor, para terceiros, a situação que vive esse irmão e essa irmã, para que possam oferecer ajuda, ajuda legítima, ajuda, Senhor Jesus amado, que traga segurança, Espírito de Deus, move alguém por perto agora, que haja denúncia, que haja resgate, que haja socorro, que haja tua mão estendida, Senhor, sobre homens e mulheres que te buscam, ou por quem estamos orando agora, Senhor, que essas pessoas sejam beneficiadas pelo favor do teu amor, nós oramos ao Deus para que todo o pânico seja eliminado da mente também, de situações que não são reais, não são concretas, é fruto de ansiedade, de preocupação extrema, de pensamentos acelerados, aquilo que acomete, que dá palpitação, que aumenta, Senhor, o ritmo cardíaco, que dá dor, essa sensação de que vai infartar, vai morrer, essa insegurança repentina que vem, entre aspas, do nada, oramos para que haja normalidade, respiração controlada, aquietação da alma, desse impulso maligno, que o Senhor mitigue o ataque de Satanás, desfaça a bana do entorno dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, que sejam livres, que tenham paz, que haja segurança em ti, que esse estado constante de alerta da mente e da alma, esperando a próxima má notícia, seja desarmado, e venha, Senhor, a segurança que só há em ti, só para a paz, em tempos de tanta aflição, que esse irmão, essa irmã, que está no tratamento médico, esperando uma resposta, no meio, Senhor, de uma grande negociação, cheio de incertezas, dúvidas, relembre que o Senhor não desampara, não deixa só, e que o Senhor ama a ele, ama a ela, e tem um plano maravilhoso para essas vidas, para dar um futuro e uma esperança, porque o Senhor quer o bem, e não o mal dos teus filhos e filhas, oramos para que haja solução, escape, providência, livramento, em nome de Jesus, Amém.